No Globo Repórter, profissão, médico, como vivem, quanto ganham e como trabalham os homens que cuidam da saúde dos brasileiros. O lado oculto dos hospitais, o desespero dos plantoristas que não tem recursos para salvar uma vida. O trabalho dos idealistas que levam a medicina ao interior do país. E o médico de família, uma prática antiga onde a intimidade com o paciente permite uma cura mais fácil. Tudo!